Olé e Gálatas entram em quadra destinados a somar mais 3 pontos na tabela de classificação em noite de 10 gols no total. Antes da bola rolar, os atletas falaram sobre a expectativa do duelo. Aqui do meu lado, o Danilo, jogador do Olé. Danilo, o time de vocês é o franco favorito para essa competição. Demonstrou isso, inclusive, na primeira partida. E você fez 5 gols. Como é que o time se dá para não perder a concentração ao longo da competição? Acho que é um trabalho a longo prazo, que a gente vem, não agora, né, de um tempo já treinando bastante e vindo de várias competições. Mas nossa equipe está bem preparada para sair daqui com o título. A promessa para fazer quantos gols hoje? 5 gols. Aqui do meu lado, Walter Lann Araújo. Como que vocês se prepararam para encarar esse adversário, que inclusive é um dos favoritos? É, com certeza, é um adversário difícil. A gente acredita no potencial do grupo. E acredito que a gente vai fazer um belíssimo jogo e a gente possa sair com a vitória. Como já era de se esperar, o Olé não tomou conhecimento e foi estufando as redes do adversário. Embora o jogo seja bastante dinâmico, o Gálatas parecia bem abatido no decorrer da partida. No intervalo do jogo, vamos falar com os personagens da partida. E aqui do meu lado, o goleiro do Olé. Como que você avalia essa partida? Parece que para você está tranquilo, né? Não, na verdade o placar não condiz com o jogo, né? Porque está sendo um jogo bem pegado e os dois times se conhecem. E como eles estão um pouco fechados, acaba dificultando um pouco a nossa saída de bola. Mas, aos poucos, a gente vai acertando, vai mudando o time. Quando cansa um, tem outro quarteto que pode entrar. E está definindo. Aí vamos melhorar mais para o segundo tempo. Vou começar agora com o Jorge. Jorge, certamente esse não é o placar que você estava esperando. Derrota de 4 a 0 até o presente momento. É um jogo onde os erros podem ser cruciais. A gente sabendo que a gente tem que entrar com aquela vontade de saber cadenciar pelo menos um jogo. A gente entra com a grande equipe, que é o Olé, candidato a título, atual campeão. A gente precisa entrar com mais aquela vontade, pensar mais, ter mais sabedoria naquele momento. Na segunda etapa, o Galatas melhora e, em alguns momentos, se sobressai na quadra. No entanto, não é o suficiente para buscar um melhor resultado frente ao time do capitão Danilo. Com o placar elástico de 8 a 2, o Olé está tranquilo na tabela de classificação. Final de partida, vamos conversar com o Danilo. Ele que prometeu que iria fazer 5 gols, mas conseguiu estufar a rede dos adversários em uma oportunidade. O que vale mesmo é o placar final de 8 a 2. O que vale é a vitória, mais três pontos importantes e classificação garantida em primeiro lugar. A gente treinou bastante para esse campeonato. A gente veio de muitas competições boas, Copa Norte, competições de alto nível. E eu creio que nosso grupo está preparado para levar esse título aqui esse ano. Já o Galatas terá que suar bastante para alcançar a tão sonhada classificação para a próxima fase. Aqui do meu lado, o Thialisson Laurisson, do time do Galatas. O que aconteceu com o time de vocês que, quando foi pegando o gol, começou a desandar? Cara, é realmente o que a gente planejou. Não saiu no decorrer do jogo, mas agora é trabalhar firme para a próxima partida a gente conseguir a vitória. Só a vitória interessa. É só a vitória que é para a gente classificar entre os primeiros do grupo. Obrigado. Obrigado.